Bem-vindo, Câncer! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 18 de julho de 2024 em seu canal, Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Câncer, você se encontra em um ponto crucial onde a energia da fortuna e da abundância está a seu favor. O universo está lhe enviando sinais claros. É hora de dominar suas finanças e estar atento às grandes oportunidades que surgirão. A Roda da Fortuna e o Rei de Pentáculos indicam que sua capacidade de administrar dinheiro e recursos está no auge. Este é o momento de manifestar seus desejos mais profundos em relação à sua carreira e bem-estar financeiro. Seus guias espirituais lembram que a clareza de intenção é fundamental. Mantenha uma vibração alta e certifique-se de estar em sintonia com o universo para receber essas mensagens. Se você se sente preso, pode estar operando a partir de um lugar de escassez ou medo. Em vez de buscar ajuda em um estado de desespero, busque elevar sua energia por meio de atividades que o façam se sentir bem e harmonioso, como caminhar na natureza, ouvir música edificante ou praticar arte e criatividade. No reino do amor, justiça e hierofante indicam que qualquer ação que você tomar neste momento será apoiada por bom karma. Os relacionamentos que você cultiva agora, baseados em respeito mútuo e integridade, têm o potencial de florescer. Sua habilidade empática e energia mágica o tornam especialmente atraente, e as pessoas naturalmente serão atraídas por você. Aproveite esta energia para fortalecer as conexões existentes e se abrir para novas oportunidades românticas. No entanto, há uma ressalva importante para sua leitura. A presença da carruagem e do set de espadas sugere que você precisa estar alerta para certas crenças limitantes que podem estar impedindo seu progresso. Essas crenças podem estar relacionadas à sua percepção de suas habilidades ou medos infundados sobre o sucesso. Identificar e liberar essas crenças é essencial para que você possa se alinhar totalmente com a abundância que o universo quer lhe oferecer. É um bom momento para praticar a escrita automática como uma forma de desabafar seus pensamentos e emoções. Escreva tudo o que o preocupa e o que você quer alcançar. Este processo ajudará você a limpar sua mente e se abrir para novas possibilidades. Lembre-se, o que você pensa ativa uma vibração em seu ser, e ao focar em soluções em vez de problemas, você se alinha com a energia do Criador, transformando obstáculos em oportunidades. Sua afirmação para hoje é, das dificuldades nascem novos começos. Eu confio no processo. Repita esta afirmação e sinta-a profundamente em seu coração. Esta declaração ajudará você a se conectar com abundância e confiança na jornada da vida, além dos resultados imediatos. Por fim, lembre-se de que inspiração e ação alinhada são suas ferramentas mais poderosas. Evite se comparar com os outros e concentre-se em seu próprio caminho. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de crescer e evoluir. Confie que você está exatamente onde precisa estar e que o universo está conspirando a seu favor, para lhe trazer sucesso e felicidade. Leitura de Tarot de hoje para seu signo Carta 1 Morte A Carta da Morte marca o início desta leitura, indicando uma mudança profunda e transcendental em sua vida. Esta não é uma mudança superficial, mas uma que afetará significativamente seu presente e futuro. Você está em um momento em que algo deve ser deixado para trás, para permitir a chegada do novo. Esta carta sugere que você deve estar preparado para deixar ir, o que não lhe serve mais, seja um relacionamento, um trabalho ou uma situação que esteja drenando sua energia. Carta 2 Sete de Espadas O Sete de Espadas aparece como um aviso da presença de pessoas desonestas em seu ambiente. Alguém pode estar tentando tirar vantagem de você, seja roubando suas ideias, tempo ou recursos. É crucial que você mantenha os olhos abertos e proteja seus interesses. Este é o momento para estar alerta e desmascarar aqueles que não têm boas intenções com você. Carta 3 Quatro de Ouros O Quatro de Ouros simboliza a necessidade de proteger o que é seu. Esta carta sugere que você está em um processo de defesa de seus ativos, suas ideias e sua estabilidade. Embora possa parecer que você está se segurando demais, na verdade você está garantindo o bem-estar de si mesmo e de seus entes queridos. Este não é o momento de ceder a pressões externas. Mantenha sua posição firme e clara. Carta 4 Dois de Ouros O Dois de Ouros indica um período de adaptação e equilíbrio. Embora você possa se sentir estressado pela necessidade de equilibrar diferentes aspectos da sua vida, esta carta lhe assegura que você será capaz de lidar com situações hábilmente. É um lembrete de que, embora as coisas possam parecer incertas, você tem a habilidade e os recursos para manter o equilíbrio e tomar decisões sensatas. Carta 5 As de Espadas O As de Espadas traz consigo clareza e verdade. Este é um momento de revelações e de cortar o que não é mais útil. A verdade virá à tona, e você terá força para enfrentá-la e agir de acordo. Esta carta também sugere uma vitória mental e um novo começo, baseado na honestidade e na justiça. Em suma, câncer, hoje é um dia de grandes revelações e decisões importantes. A leitura o encoraja a deixar para trás o que não serve mais, desmascarar aqueles que não têm boas intenções e proteger firmemente o que é seu. Apesar das dificuldades, você encontrará equilíbrio e clareza, permitindo que avance com confiança em direção a um futuro mais brilhante e justo. Lembre-se de que essas mudanças profundas são necessárias para seu crescimento e bem-estar, e que a verdade sempre prevalece. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes, lembre-se de nos dar um like. Se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito, e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, câncer, o universo lhe envia um sinal poderoso no campo financeiro. A presença do rei de pentáculos e da roda da fortuna em sua leitura indica que você está em um momento favorável para dominar suas finanças. É crucial que você mantenha uma vibração alta e clareza de intenção para capturar as oportunidades que surgem. A chave é sintonizar-se com o universo, o que significa que você precisa manter uma mentalidade positiva e aberta. Uma grande oportunidade pode estar logo ali na esquina. Pode ser um novo projeto, um investimento, ou até mesmo uma mudança de carreira que promete retornos de longo prazo. Mantenha suas antenas espirituais bem sintonizadas e certifique-se de estar em um estado emocional elevado. A abundância flui para aqueles que estão prontos para recebê-la, então mantenha o foco em seus objetivos e não desanime com pequenos contratempos. Lembre-se de que sua intuição desempenha um papel fundamental em suas decisões financeiras. Ouça seus instintos e não tenha medo de seguir seu coração quando se trata de investimentos ou grandes movimentos. Se você sentir necessidade de buscar conselhos, faça-o, mas confie em sua capacidade de tomar decisões sábias e bem informadas. Além disso, é um bom momento para praticar gratidão e generosidade. A energia que você emite ao ser grato pelo que tem e compartilhar com os outros pode atrair ainda mais bênçãos para a sua vida. Considere fazer uma doação ou ajudar alguém em necessidade. Este ato não só aumentará sua vibração, mas também alinhará sua energia com a abundância universal. O tarô lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 18 de julho são 12, 45, 28, 17, 46, 39. Amor diário No reino do amor, justiça e hierofante sugerem que você está em um estágio em que relacionamentos baseados em integridade e respeito mútuo florescerão. Este é um momento excelente para fortalecer laços existentes e se abrir para novas conexões baseadas em valores compartilhados. Sua energia empática e natureza mágica o tornam particularmente atraente para os outros. Sua habilidade de atrair as pessoas certas para a sua vida está alta agora. Certifique-se de que você está claro sobre o que quer em um relacionamento e comunique isso aberta e honestamente. Transparência e honestidade ajudarão você a construir relacionamentos fortes e duradouros. Não tenha medo de mostrar seu verdadeiro eu. A autenticidade é sua maior atração. Também é importante estar atento a OS sinais e mensagens que o universo lhe envia através da sua intuição. Se você sente que algo não está certo em um relacionamento, confie em seus instintos e haja de acordo. As cartas sugerem que qualquer ação que você tome agora, desde que seja baseada em amor e integridade, será apoiada por um bom karma. Por fim, não se esqueça do poder da gratidão no amor. Aprecie as pessoas em sua vida e mostre a elas sua gratidão. Este simples ato pode fortalecer seus relacionamentos e atrair ainda mais amor para a sua vida. Lembre-se, a energia que você emite é a energia que você atrai. Então permaneça positivo e amoroso. No trabalho. No local de trabalho, as cartas indicam que você está em um momento de grande potencial e crescimento. A Roda da Fortuna sugere que você pode estar prestes a receber uma oferta ou oportunidade que mudará significativamente o curso de sua carreira. Este é o momento de estar atento e preparado para aproveitar qualquer nova possibilidade que surgir. A presença da carruagem e do set de espadas na sua leitura de trabalho o incita a rever suas crenças limitantes. Talvez você tenha duvidado de suas habilidades ou sentido que não está preparado para certos desafios. É crucial que você identifique e libere essas crenças para que possa seguir em frente com confiança e clareza. Lembre-se, o universo responde à energia que você projeta. Se você se vê como um líder capaz e bem-sucedido, atrairá oportunidades que refletem essa visão. Também é um bom momento para focar no desenvolvimento pessoal e profissional. Considere fazer cursos, participar de workshops ou simplesmente passar um tempo aprendendo novas habilidades que podem beneficiá-lo em sua carreira. Crescimento e aprendizado constantes são essenciais para permanecer competitivo e relevante no mundo do trabalho. Por fim, mantenha uma atitude positiva e proativa no trabalho. A energia que você traz para o seu ambiente de trabalho pode influenciar seu sucesso e as oportunidades que surgem em seu caminho. Seja um líder positivo e um modelo para seus colegas. Seu entusiasmo e dedicação não passarão despercebidos e podem abrir portas inesperadas para você. Saúde Em relação à sua saúde, hoje é um dia para ouvir seu corpo e suas necessidades emocionais. As cartas sugerem que manter uma vibração alta é essencial para seu bem-estar geral. Atividades como caminhar ao ar livre, praticar yoga ou simplesmente passar um tempo meditando podem ajudar você a alinhar sua energia e melhorar sua saúde física e mental. É essencial prestar atenção à sua dieta. Sua intuição provavelmente está guiando você em direção a uma dieta mais saudável e equilibrada. Comer alimentos nutritivos e se manter hidratado pode ter um impacto significativo em como você se sente física e emocionalmente. Considere incorporar mais frutas, vegetais e alimentos integrais em sua dieta diária. Além disso, não subestime o poder da atividade física. Exercícios regulares não só melhoram sua saúde física, mas também podem elevar seu humor e ajudar a liberar o estresse acumulado. Encontre uma atividade que você goste, seja dançar, nadar, correr ou praticar um esporte e faça dela uma parte regular de sua rotina. Por fim, cuide da sua saúde mental e emocional. Passe algum tempo fazendo atividades que lhe trazem alegria e relaxamento, como ler um bom livro, ouvir música que o inspire ou passar tempo com pessoas queridas. A conexão social e as atividades que você gosta podem ter um impacto positivo no seu bem-estar emocional e ajudá-lo a manter um equilíbrio saudável em sua vida. Na esfera familiar, as cartas indicam que é um momento favorável para fortalecer os laços com seus entes queridos. A energia positiva que você emite pode ter um efeito contagiante, melhorando a dinâmica e a atmosfera no lar. Este é um bom momento para expressar gratidão e amor à AOS e seus familiares, o que pode ajudar a resolver conflitos e fortalecer relacionamentos. Você pode sentir a necessidade de assumir um papel de liderança dentro de sua família. Sua capacidade de ouvir e entender os outros faz de você um pilar de apoio. Não hesite em oferecer sua ajuda e conselho para aqueles que precisam. Sua empatia e sabedoria podem ser de grande benefício para aqueles que buscam orientação e conforto. Também é um bom momento para planejar atividades familiares que fortaleçam a união. Seja um jantar em casa, uma excursão ao ar livre ou simplesmente passar um tempo de qualidade juntos, essas atividades podem ajudar a criar memórias duradouras e fortalecer os laços familiares. Conexão emocional e apoio mútuo são essenciais para manter uma família unida e feliz. Por fim, lembre-se de que a comunicação aberta e honesta é a chave para qualquer relacionamento saudável. Não tenha medo de expressar seus sentimentos e ouvir ativamente os outros. Promover um ambiente de confiança e respeito pode ajudar a superar quaisquer desafios e construir uma base sólida para o futuro. Compatibilidade Hoje, câncer, você está em um momento de grande compatibilidade com certos signos do zodíaco. A energia empática e amorosa que você emite o torna especialmente atraente para signos de água como escorpião e peixes. Esses signos compartilham sua sensibilidade e sua capacidade de se conectar emocionalmente, o que pode resultar em relacionamentos profundos e significativos. Também é um bom dia para interagir com signos de terra como touro e virgem. A estabilidade e abordagem prática deles podem complementar sua natureza emocional, criando um equilíbrio harmonioso. Colaborações com esses signos podem ser especialmente frutíferas, tanto em nível pessoal quanto profissional. Por outro lado, signos de fogo como ares e leão podem trazer energia vibrante e dinâmica para sua vida. Embora suas personalidades fortes possam parecer desafiadoras às vezes, eles também podem inspirar e motivar você a agir e perseguir seus objetivos com determinação. A combinação de sua intuição e seu entusiasmo pode resultar em uma sinergia poderosa. Por fim, signos de ar como gêmeos e libra podem lhe oferecer novas perspectivas e estimular sua mente. A curiosidade e as habilidades de comunicação deles podem ajudá-lo a ver as coisas de ângulos diferentes e encontrar soluções criativas para os desafios. Interagir com esses signos pode enriquecer sua vida e abrir você para novas possibilidades. Sua cor dá sorte hoje! A cor que lhe dará energia e equilíbrio hoje é o azul. Este tom simboliza tranquilidade, confiança e sabedoria. Usar ou cercar-se de azul pode ajudá-lo a ficar calmo e melhorar sua comunicação e clareza mental. A frase do dia Novos começos nascem das dificuldades. Eu confio no processo. Esta afirmação vai lembrá-lo da importância de confiar na jornada da vida e manter uma atitude positiva, independentemente dos desafios que você enfrenta. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction nós sempre lemos. E até amanhã. Tenham um bom dia! E até amanhã.